Olá, sou Fabiano Negrão, diretor executivo da UI e faço parte do time de Digital Supply Chain, onde sou líder de IoT. Gostaríamos de convidá-los para nossa palestra sobre internet das coisas no 21º Congresso da Anefac, no Vale Suíço Resort. Cada dia mais, o IoT está presente em inúmeros aspectos das nossas vidas. Por curiosidade, estima-se que até 2022, mais de 50 bilhões de sensores estarão conectados em toda essa rede. Então venham debater conosco esse tema, explorar quais os possíveis impactos para o seu negócio e também como você pode se preparar. A gente também vai ter a oportunidade de discutir alguns cases de empresas que já embarcaram nessa jornada de transformação digital do seu Supply Chain. Para mais informações, acesse online www.odafac.org.br